Mudei de endereço Mas eu nem tô tão distante São cinco quadros a mais Do que a casa de antes Tô tentando me desapaixonar Mas vamos devagar Não é tão fácil assim Dar nos planos, a gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos e não um mês Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais Pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você Pouco a pouco Mudei de endereço Mas eu nem tô tão distante São cinco quadros a mais Do que a casa de antes Tô tentando me desfazendo de você Tô tentando me desapaixonar E do seu beijo E do seu beijo E do seu beijo E do seu beijo quero ter desgosto Pra não te ver mais Pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você A mão tem que entrar aqui em cima Juntos assim ó Vou me desfazendo de você Pouco a pouco Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois te bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais Pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você Pouco a pouco Obrigado Bruno E vivam esse sonho Através da terra do nunca Desse cara aqui ó Aqui tudo pode gente Vamos ser felizes Obrigadão Sorriso maroto Rio de Janeiro Louco pra te amar Chego pro jantar Chego pro jantar E a mesa Pra um Ver você chorar Roupas no sofá Sem motivo Algo Algo Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia Só dizia vai E que já não dava mais Como não Se é separação De onde é o trovão Que anuncia Quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei Que estava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como as nossas Todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mas vou se for e se quiser ficar Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vai E que já não dava mais Como não Se é separação De onde é o trovão Que anuncia Quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei Que estava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como as nossas Todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mas trouxe flores Se quiser ficar Se é pra te esquecer Se é separação De onde é o trovão Que anuncia Quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei Que estava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como as nossas Todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mais trouxe flores Se quiser ficar Mais trouxe flores Se quiser ficar Mais trouxe flores Se quiser ficar Amor me ajuda Que eu sou voado Cadê minha blusa Mas até agora Não achei o meu sapato Sei que tá cedo Volta outra hora Toque, toque Sua mãe na porta Não era pra ela acordar Agora E pra piorar Minha situação Eu vim Tô me esquecendo O nome dela Só porque ela também Eu nem esqueci De pra ajudar Tive uma ideia O nome da sua mãe É difícil demais Eu vou chamar ela De sua baga Assim eu lembro Toda hora Pra ela também Vai ser porque Vim me esquecendo Quando eu chamar ela De sua baga Ela responde Oi, quem? Eu vou chamar ela De sua baga Ai, ai, ai Assim eu lembro Toda hora Ai, ai, ai Pra ela também Vai ser porque Vim me esquecendo Quando eu chamar ela De sua baga Ela responde Oi, quem? Henrique Júlio! Amor me ajuda Que eu sou voado Cadê minha blusa Até agora Não achei o meu sapato Sei que tá cedo Volta outra hora Toque, toque Sua mãe na porta Não era pra ela Voltar agora E pra piorar Minha situação Eu vivo Esquecendo o nome dela Ai, ai Sorte que ela também Eu fui esquecido Pra ajudar Tive uma ideia Acabei de ter uma ideia Com o nome da sua mãe É difícil demais Eu nunca lembro Eu vou chamar ela De sua baga Ai, ai, ai Assim eu lembro Toda hora Ai, ai, ai Pra ela também Vai ser porque Vim me esquecendo Quando eu chamar ela De sua baga Ela responde Oi, quem? Eu vou chamar ela De sua baga Ai, ai, ai Assim eu lembro Toda hora Ai, ai, ai Pra ela também Vai ser porque Vim me esquecendo Quando eu chamar ela De sua baga Ela responde Oi, quem? Eu vou Pra ela também Vai ser porque Vim me esquecendo Quando eu chamar ela De sua baga Ela responde Oi, quem? Eu vou Onde eu sigo Henrique e Juliano Em Recife Ei, Deus sigo Quanta honra Deus abençoe sempre Seu trabalho, viu? Seu projeto Obrigado demais, cara Gente, por favor Faça muito barulho Muito barulho Henrique e Juliano Na parada O que aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Bem escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi Viajou por exemplo do cinema Aquela linda cena Que a gente viveu E um quarto de papel barato Os pênis fumaçados E um recado ser Uma paixão de contos literários Você é Julieta E eu seu rameiro Amor proibido Em sigilo Solta a voz Viu aí, vai Viu aí 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 E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de um hotel barato Espelho fumaçado e um recado seu Uma paixão de contos literários Você é a Julieta e é o seu Romeu O amor proibido em sincero viver Essa o Brasil inteiro vai cantar, solta a voz Você é minha mãe E no final do tudo sou eu quem apoia Inventando o seu, parece um estranho Já descoçar as marcas e desilam Diz aí, vai! Você é o seu Romeu, você é o seu Romeu Pra desviar a pessoa e meter lá no céu Esse desventimento não é assério Você sempre sou o Rio de Janeiro que não é Então não venha com chantagem Eu sou o Rio de Janeiro que não é assério Eu sou o Rio de Janeiro que não é assério Fav ter me faltar, me faltar, me faltar De me fazer fé Lembrar de mim, toda vez por acaso seu olhar cruzar o espelho Eu sei que meu sorriso passa como um filme imundo na sua mente Eu sei que passe o tempo que for você e eu seremos sempre Prata e ouro, um do outro, a combinação perfeita Tipo beijo e goiabada, racionais e loucos Um do outro e nada pode separar o que Deus unir Eu não preciso mais sofrer correr atrás e entregar meu coração na mão de outro alguém Tudo que eu sempre quis foi viver feliz sem ter que abrir mão de mim pra ficar bem E cansei de farra, curtir a madrugada, beijar na boca só pra me satisfazer Agora eu quero só você Só você Eu não preciso mais sofrer correr atrás e entregar meu coração na mão de outro alguém Tudo que eu sempre quis foi viver feliz sem ter que abrir mão de mim pra ficar bem E cansei de farra, curtir a madrugada, beijar na boca só pra me satisfazer Agora eu quero só você Eu sei que meu sorriso passa como um filme mudo na sua mente Eu sei que meu sorriso passa como um filme mudo na sua vida E cansei de farra, curtir a madrugada, beijar na boca só pra me satisfazer Sofrer correr atrás e entregar meu coração na mão de outro alguém Tudo que eu sempre quis foi viver feliz sem ter que abrir mão de mim pra ficar bem E cansei de farra, curtir a madrugada, curtir a madrugada, beijar na boca só pra me satisfazer Agora eu quero só você Agora eu quero só você Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Nas cinquenta vezes que você é legal Por ti é só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava, dizia que seu amor sufocava Que nada, seu jeito exagerado era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar, você vai dizer que não é nada Você vai inserir que não mudou, só andou culpada E o trouxa sou eu que não valorizava E se eu reclamar, você vai dizer que não é nada Você vai inserir que não mudou, só andou culpada Que o trouxa sou eu que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Faz cinquenta vezes que você ligava por dia Só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava, dizia que seu amor sufocava Que nada, seu jeito exagerado era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar, você vai dizer que não é nada Você vai inserir que não mudou, só andou culpada E o trouxa sou eu que não valorizava E se eu reclamar, você vai dizer que não é nada Você vai inserir que não mudou, só andou culpada E o trouxa sou eu que não valorizava E o trouxa sou eu que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Faz cinquenta vezes que você ligava por dia Só pra ficar cuidando da minha vida Quem dera Se depois de ontem você me atendesse Quem dera Que as coisas que eu disse na raiva você esquecesse Quem dera A gente não estaria assim Você na sua casa, longe de mim Quem dera Se a gente tivesse o controle remoto da vida Quem dera Se Deus me emprestasse o poder de voltar no momento da briga Eu não brigava nunca mais E a gente viveria em paz Começamos discutir Me feriu e eu te feri A gente foi se ofendendo Fiquei com o coração doendo Tô ligando pra avisar Tô ligando pra avisar Que eu tô indo te encontrar Interfona aí pra portaria Pede então pro seu Francisco liberar Pra gente conversar Pra gente conversar Agora o temporal passou A cabeça esfriou A cabeça esfriou Tô indo aí pra te pedir desculpa Amor Desculpa Agora a poeira baixou Que se dane que errou Amor Tô indo aí pra te pedir desculpa Amor Desculpa Eu já abri meu coração Agora tá na sua mão Prefiro ser feliz Prefiro ser feliz Que ter razão Começamos discutir Me feriu e eu te feri A gente foi se ofendendo Fiquei com o coração doendo Tô ligando pra avisar Que eu tô indo te encontrar Interfona aí pra portaria Pede então pro seu Francisco liberar Pra gente conversar Pra gente conversar Agora o temporal passou A cabeça esfriou Tô indo aí pra te pedir desculpa Amor Desculpa Agora a poeira baixou Quem se dane e quem errou Tô indo aí pra te pedir desculpa Amor Me desculpa Agora o temporal passou A cabeça esfriou Tô indo aí pra te pedir desculpa Meu amor Desculpa Desculpa É a paixão Que se dane e quem errou Tô indo aí pra te pedir desculpa Amor Desculpa Eu já abri meu coração E agora tá na sua mão Prefiro ser feliz que ter razão Que se dane e quem errou Precisei de mil frases certas pra te conquistar De uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura até, mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante O risco é, mas eu troquei Coração me fala, como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora torno com essa Agora torno com essa Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura até, mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante O risco é, mas eu troquei Coração me fala, como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração me fala, como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora torno com essa Fico pensando o jeito de te falar Mas sem te magoar O nosso amor já deu É muito chato a hora de terminar Mas sempre alguém vai chorar É tão ruim dizer adeus Já não quero mais em se ficar por ficar Empurrando com a barriga Não dá Isso faz muito mal a minha Você Eu tô no momento da minha vida Sei lá Eu quero mais ficar sozinho E pensar O melhor agora é te esquecer Então fica combinado assim É coisa minha É nada com você O nosso amor foi tão legal pra mim Não fica triste Não tenta me entender Então fica combinado assim Talvez um dia Um rote acontecer Hoje eu tô pensando mais em mim Mas não se esqueça Que isso pode crer Eu só te quero bem Também Eu só te quero bem Também Fico pensando o jeito de te falar Mas sem te magoar Que o nosso amor já deu É muito chato a hora de terminar Mas sempre alguém vai chorar É tão ruim dizer adeus Já não quero mais em se ficar por ficar Emburrando com a barriga Emburrando com a barriga Não dá Isso faz muito mal a minha Você Eu tô no momento da minha vida Sei lá Que eu quero mais ficar sozinho E pensar O melhor agora é te esquecer Então fica combinado assim É coisa minha Nada com você O nosso amor foi tão legal pra mim Não fica triste Não tenta me entender Então fica combinado assim Talvez um dia Talvez um dia Um volte acontecer Talvez um dia Talvez um dia E isso pode crer Eu só te quero bem Também Eu só te quero bem Também Então fica combinado assim Fica combinado assim Então fica combinado assim O amor Obrigado Matheus Fernandes Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que é É o que eu escuto É o que eu escuto Pedaço de Após o sinal Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Matheus Fernandes e ela não tá me atendendo de jeito nenhum Oh baby Para de ser complicada Oh baby MF de o sinal Tá ligando Pra você Se eu ligar Você me atende vai Baby Quem gostou faz barulho aí vai Faz barulho Baby Mensagem apagada Mandei na hora errada Me arrependi E te acordei Saudade não passa Eu não esperava Que estivesse aí E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei Odeia a dor e maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus altos eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde e te acordei Eu me inscrevi Eu me inscrevi Te amo e apaguei Mensagem apagada Mandei na hora errada Mandei na hora errada Que quando sonha Que quando sonha fala e ri Que quando sonha fala e ri Mandei na hora errada 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 Me deu um beijo E eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto Rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar É que acaba Tentei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Vem contidos pra ser infiel Ontem tava eu vendo teu vem em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passaram a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenada Só um hit ali! Vai! 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 Eu quero acabar Eu fiquei meu coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você sonhe Não, 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 não Que salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas Pra ninguém desconfiar Tentei com o coração desprevido Sabendo que você só estava ali Sabia usar Depois das doze horas você some E salva meu contato com o nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Precisei de mil frases certas pra te conquistar De uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante O risco não é Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses Como é que você faz um negócio desses E trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora torna com essa Agora torna com essa Agora torna com essa Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante O risco não é Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração me fala Como é que você faz um negócio desses Por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora torna com essa Como é que você faz um negócio desse O que você faz um negócio desse E esse encaixão Foi quando eu te vi Fez escurecer Tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi Viajou por exemplo do cinema Aquela linda cena que a gente viveu Em um quarto de um papel barato Um espelho fumaçado Um recado ser Uma paixão de contos literários Você é Julieta E eu sou eu Amor proibido em sigilo E o final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra despassar as marcas desse nosso amor Para, por favor Tô falando sério Pra que se a pensar em revelar o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia sem passar Foi quando eu te vi Escolheceu Tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de matel barato Espelho fumaçado E um recado seu Uma paixão de contos literários Você é Julieta E eu sou eu Amor proibido em sigilo Essa o Brasil inteiro vai cantar Aê, solta a mãe Você é minha mãe E no final do tudo Sou eu quem me apoia Inventando sempre Mas eu sou estranha Pra descansar as marcas desse nome Diz aí, vai Pra descansar as marcas desse nosso amor E pare, por favor Pra descansar as marcas desse amor Pra descansar as marcas desse amor Para descansar em revelar um mistério Se existe sentimento não é anotério E você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha por jantar de me fazer refém Não venha por jantar de me fazer refém Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que não esperava Com uma proposta quase recusava Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobrando o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente encerrar É que acaba Deitei com o coração desprevenido Jorei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me ousar Que não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Vem contigo pra ser fiel Ontem tava eu venduto Eu venho em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passaram a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata Só um hit ali, vai, vai, vai É que acaba Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Não, 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 não E nós dois embalos com seu sonho E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas Pra ninguém desconfiar Vem com o coração desprevenido E eu te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali E eu te amava ao pé do ouvido Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas Pra ninguém desconfiar Doze horas Pra ninguém e eu te amava do ouvido Sousad A atenção Pra ninguém aqui Primeirá Eu te amava do ouvido A continuidade Eu te amava do ouvido Eu te amava do ouvido De endereço, mas eu nem tô tão distante São cinco quadros a mais do que a casa de antes Tô tentando nem desapaixonar, mas vamos devagar Não é tão fácil assim, tá nos planos A gente se afastar, como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos e não um mês Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você, pouco a pouco Mudei de endereço, mas eu nem tô tão distante São cinco quadros a mais do que a casa de antes Tô tentando nem desapaixonar, mas vamos devagar Não é tão fácil assim, tá nos planos A gente se afastar, como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos e não um mês Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você, pouco a pouco A mão tem que entrar aqui em cima Juntos a senhora Vou me desfazendo de você, pouco a pouco Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você, pouco a pouco Obrigado, Bruno E vivam esse sonho Através da terra do nunca desse cara aqui, ó Aqui tudo pode, gente Vamos ser felizes Obrigado Sorriso maroto, Rio de Janeiro Precisei de mil frases certas pra te conquistar De uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só perdi você Conhecei de mil frases certas pra te perder Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Que já trocou um grande amor por um instante O risco não é Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora torpe com essa Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante O risco não é Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora torpe com essa Uma aventura por às vezes Uma aventura por às vezes